olá pessoal tudo bem hoje aqui no canal notebook dm vou trazer um vídeo vai ser bacana para muita gente que é como compartilhar uma pasta é entre dois notebooks um pc e um notebook dois pc está é todo desktop que tiver ligado a rede até outros componentes podem estar compartilhando da mesma pasta tá é um método mais fácil para você puxar é documentos de que estão em outro notebook por exemplo na sala o outro lá tá ligado tá com o seu filho jogando é você não quer interromper seu filho você pode é um arquivo lá você falou pá você entra no seu notebook e puxa o arquivo que está lá sem atrapalhar o jogo de né vai ficar meio assim você pode fazer isso em todos os seus modelos não é para ficar mais fácil ok é uma coisa bem legal para fazer também é espelhar a tela do seu notebook em uma tv tá isso é possível eu posso fazer isso mais pra frente hoje não porque senão o vídeo vai ficar muito longo mas eu posso é poste é como eu vou dizer é posso afirmar para vocês que realmente dá certo tá e é fácil não um bicho certo de cabeça não é muito simples eu vou lá eu vou utilizar essa pasta aqui tá mas você pode pegar qualquer pasta pasta já criada não tem problema tá é de qualquer modo vai dar certo inicialmente a gente vai aqui ó ok ou na televisão zinha que tiver aqui se for cabeada ou no wi-fi não tem problema abrir configurações de rede vamos lá barulhinho de celular aqui ok aqui a gente vai opções de compartilhamento de obreque aqui aqui a gente vai deixar mais ou menos igual meu aqui tá mais ou menos não vai ter que deixar igual ativa segunda opção ativa terceira opção ativa é essa opção aqui ativa também compartilhamento de arquivos impressora ativar é descoberta de rede ativar e ativar configurações automáticas de dispositivos conectados à rede terceira opção grupos domésticos tem que permitir colocar o convidado convidado ou cadê ativar a descoberta que a descoberta de rede tá convidado ou público embaixo aqui ó compartilhamento é a mesma coisa ativar aqui em todas as redes você deixa como está aqui vai estar ativado para vocês compartilhamento protegido por senha não precisa tá você vai ter em caso não tem necessidade mas se você quiser você vai ter que anotar sempre vai ser gerado tá coloca desativar compartilhamento por protegido por senha salvar praticamente aqui já acabou ok vamos para outra etapa botão direito em cima da pasta que você quer compartilhar tá você só vai conseguir compartilhar as pastas que você fizer isso tá não é que a pessoa vai ter acesso às suas pastas ok é mas não é isso não tá é só as pastas você configurar então botão direito em cima dela propriedades a gente vai compartilhamento aqui o compartilhamento avançado aqui você vai tá desmarcado vai marcar vai aparecer o nome da sua pasta aqui ó você vai em permissões aqui todos e aqui embaixo vai tá vai tá assim só a terceira opção marcada então você vai marcar a primeira ea segunda imediatamente vai ser marcada também aplicar ok aqui aplicar ok vamos aqui em compartilhar agora em cima tá vendo nota o número do meu notebook aí esse que eu tô usando tá pode para você saber que eu tô falando a verdade aqui que o resto da gravação vai ser no outro notebook então compartilhar ok deixa eu fechar isso aqui aqui nessa caixinha você vai clicar eu vou dar pausa aqui para não aparecer porque tem uns e-mails ali é de rede de clientes e de alguns familiares e amigos eu não posso abrir mas você vai colocar todos tá aqui ó fica todos aqui só você vai marcar vai aparecer todos adicionar vai vir aqui para baixo nota que vem como leitura apenas você vai aplicar aqui vai colocar leitura e gravação para que as pessoas têm acesso a fazer certos trabalhos com esses arquivos pode arrastar para a tela deles pode utilizar para fazer um trabalho sem transferência sem nada você pode fazer um trabalho abriu um aplicativo de edição de imagem pegar a imagem mesmo no outro notebook sem transferir para sua máquina você vai trabalhar com a imagem no seu notebook mesmo mas sem pegar uma imagem lá não sei se você entendeu mas você pode fazer nesses dois casos tá eu acho mais simples você pegar e arrastar o arquivo diretamente para tomar mas aí é de cada um coloca agora compartilhar e pronto tá aqui tá feito vou parar gravação aqui vou colocar essa gravação dentro dessa pasta tá nova pasta e eu vou puxar ela do outro notebook tá bom vou finalizar aqui e já volto então pessoal já liguei outra máquina aqui tá outro notebook mas pode ser um pc também que estiver na rede vamos aqui ó basta se tiver no windows 7 ou 8 vai no meu computador tá aqui embaixo nota que aparece rede clica nela vai dar essa mensagem de eu tá notificando que a descoberta de rede está desativada da ok aqui em cima e amarelo tem uma frase onde você vai ativar a rede a descoberta de rede né primeira opção ó e agora você espera apareceu aqui para mim já notebook vou abrir é nova pasta né que onde tá o arquivo aqui ó tá aqui a gravação eu minimizar aqui e eu vou arrastar para fora você pode abrir também pegar um aplicativo se eu quisesse editar esse vídeo sem arrastar para fora conseguiria tanto mas eu prefiro arrastar para fora que pode dar um probleminha no wi-fi e aí ele pode não funcionar e eu abri meu editor aqui enquanto isso editor de vídeo tá porque ele tá no formato aí do cantazinha não cantasse como muitos dizem e como eu tô dizendo cantar eu não consegui abrir ele então vou abrir por aqui ó não tiver pronto o chefe finalizar e vai aparecer aqui na área de trabalho né e eu fecho aqui e minimizar para ver o andamento aqui 40 por cento é um arquivo grande gente tá tudo que tiver com wi-fi é ou pela rede do mesmo roteador você consegue fazer esse tipo de coisa tá agora eu poderia tentar até pelo celular aqui para ver se eu consigo mas eu acho que eu ia quebrar a cabeça aqui para conseguir acessar esse arquivo eu acho que deve ter como se né mas aí quem que manja muito celular coisa que não é minha minha praia eu mexo mais em foto essa parte de configuração de rede já não é minha não é meu estilo acho que dá para fazer e pelo menos espelhar ou algo do tipo acho que dá para fazer vou pesquisar aí qualquer coisa eu trago tô enrolando aqui para passar o tempo que não foi inscrito se inscreve aí gente vou trazer bastante tutoriais gameplays né gameplays não teste né de jogos no notebooks notebooks que estão chegando aí aqui no tipo que os mais indicados para certas áreas né estudos trabalhos jogos o basicão né só para acessar internet então sempre vou trazer esse tipo de vídeo quase acabando aí eu vou abrir para vocês aí para ver o mesmo vídeo é quase tá quase ok feito tá posso fechar aqui já eu vou abrir esse arquivo vai importar cadê ele todos os arquivos né aquele aqui ó rec 0 6 18 18 abrir e vamos terminar aqui esse é um aplicativo bacana tá gente de edição e ele é de graça não é muito avançado mas dá para usar vou dar um play aqui só para vocês ouvirem e eu vou colocar mais para frente para aqui O mesmo vídeo, tá? Deu pra ver? Eu arrastei ele pra fora A primeira parte do vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o joinha Se gostou, se não gostou, deixa o like Se inscreva no canal Se tiver dúvidas ainda, coloca nos comentários que eu respondo Então é isso aí Forte abraço pra vocês E até a próxima